E aí, meus amigos, tudo beleza? E pra você que tá chegando a esse canal, caiu de paraquedas, eu sou a Tina, Tina Poeta. E você? Você é muito bem-vindo a esse canal. Aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha pra me ajudar, que assim, sempre que tiver um vídeo novo, você será avisado. E vamos ao vídeo! Antes de mostrar pra vocês a minha dica, eu quero contar uma história. Uma pequena história, pra não deixar você cansado. Certa vez, uma senhora, com uma ferida na perna, procurou seu médico, o médico da família. E lá foi ela se consultar. Aquele médico passou-lhe um medicamento e aquela senhora começou a usar aquele medicamento e tava dando certo, a ferida estava cicatrizando. Aí ela voltou pra dizer ao médico que tava cicatrizando e o médico logo mudou o medicamento dela. E aquela ferida arruinou novamente. Mas aquela senhora tinha que obedecer ao seu médico. Ela voltava no médico, o médico passava um remédio, que a ferida começava a cicatrizar. Ela voltava novamente, o médico passava outro remédio, a ferida arruinava novamente. E assim foi durante anos. Enquanto isso, enquanto o tempo passava, o filho daquele médico se formava a médico. Estudava e formava médico. Certa vez aquela senhora voltou a consultar com aquele médico e o médico não estava no lugar, estava o filho. E o filho, ouvindo a história daquela senhora, ele disse, nossa, como a senhora sofreu tantos anos com essa ferida. Ela falou, pois é, né? Ela começava a cicatrizar e depois voltava de novo. Ela falou, vou passar um medicamento para a senhora que vai ser uma vez só. Nunca mais ela vai precisar tomar remédio para essa ferida. E aí aquela senhora levou aquele medicamento para casa, né? Comprou aquele medicamento que aquele médico havia passado para ela. E aí ela usou aquele remédio e voltou lá e disse para ele, doutor, cicatrizou por completo. Ele ficou muito feliz com aquela história da senhora lá e ele foi comentar para o pai. Falou, papai, sabe aquela senhora, aquela cliente do senhor que tinha uma ferida na perna, que não cicatrizava? Não sei, eu conheço muito bem aquela senhora. Eu disse assim, olha, eu passei o medicamento para ela que foi de uma vez só. Ela se curou por completo. O pai virou para o filho e disse, filho, como você é ignorante, como você é burro. Eu formei você com a ferida daquela senhora, para você ver como é a cabeça da pessoa, né? Então, as pessoas ultimamente estão muito preocupadas com os seus problemas. E para resolver os seus problemas, eles acabam por causar problemas na vida de outras pessoas. Assim está o nosso mundo. Mas hoje eu vim trazer uma dica para vocês que é para acabar com o problema. Essa ferida que talvez você tenha ido no médico e o médico não tenha passado o remédio certo para você, não tenha cicatrizado essa ferida. Primeiro, lógico, você vai no médico. Mas se você está indo no médico e não está resolvendo esse problema, essa ferida não está cicatrizando, então eu trouxe uma dica, né? Que um senhor aqui perto da minha casa usou e resolveu para ele. Então, se resolveu para ele, então vai resolver para outras pessoas também, não acha? Aí a planta é essa aqui, ó. Aqui é a folha dela, né? Está até seca já, porque já faz uns três dias que eu estou esperando para gravar esse vídeo. Aí a folha, quando ela está verde, não está assim, e aí ela fica assim, dessa cor também. Quando ela está para cair, ela fica alaranjada e cai. Mas ele usou a folha para fazer o chá para tomar na folha. A folha, ele tomou o chá. Ele usava uma folha, acho que é uma folha só, ele fazia o chá para tomar uma xícara de chá, né? Ele fazia. E a casca, eu indico a casca para banhar. Essa planta, o nome dela é sangra d'água. Sangra d'água. Tem gente que diz que é sangue de dragão, mas não. O sangue de dragão é aquele que você corta a planta e sai um líquido avermelhado, tipo sangue. Eu não sei se é essa mesmo, depois que ela fica velha, eu não sei. Eu sei que essa aqui, o nome é sangra d'água. Aí é essa dica que eu vim trazer para vocês. Entendeu? Quem quiser, né? Fazer o teste, mas isso depois de você ter passado pelo médico. Passou pelo médico, não resolveu o problema? Então procura lá a sangra d'água, a casca da sangra d'água. Faz o chá e banha a ferida. Tá certo? Se resolver, depois você vem e conta para mim o que resolveu. Porque vai ajudar outras pessoas também. E aí, é isso aí, meus amigos. É só essa dica que eu vim trazer para vocês. Espero continuar vindo trazer mais dicas, né? Porque tem. Eu tenho dicas, mas o ânimo para gravar vídeo está meio difícil. Porque são tão poucas pessoas que vêm, que estão vindo ver meus vídeos, que dá desânimo. Mas, está aí a dica aí. Entendeu? Espero que eu tenha ajudado com essa dica. E, abraço. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.